Isso mesmo, eu não posso desistir agora, não enquanto tiver esta vida. Isso mesmo, você, queime sua vida. Agora é o momento para elevar seu cósmo ao extremo. O que é isso? Impossível! O que significa isso? Tamui, foi o que eu disse. Agora é o Pegasus, não é mais um cavaleiro. Terri, seu convivência! Vida sua força, Pegasus! Até a próxima. Até a próxima. In my mind I shout, the ground shakes How much can I take, my mind will break Will it break, can I take Can I be your superhero, superhero How much can I take, my mind will break